Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, o senhor disse que Donald Trump e seus apoiadores estão determinados a destruir a democracia americana. O senhor acredita que as dezenas de milhões de americanos que provavelmente votarão para o presidente Trump, votarão contra a democracia americana? Quanto mais eles sabem sobre o que ele fez, sim, eu diria que sim. E ele tem muitos outros casos que vão surgir ainda, estão por vir. Tem muitas acusações que ainda estão por vir. E eu sei que ele tem problemas. Você já viu algum presidente falar que vai fazer retaliação? O que me fez concorrer, depois que meu filho morreu, foi... Meu filho morreu por causa do Iraque. Eu vi as pessoas que estavam com suásticas e com tochas. As pessoas fazendo o que aconteceu na Alemanha antes. Uma jovem mulher falou com sua mãe e perguntaram para ele, o que você acha dessas pessoas? As pessoas... E ele falou, olha, essas pessoas são boas pessoas. Tem boas pessoas dos dois lados. Em Charlottesville, quando você pensa em tudo o que aconteceu com pessoas negras e... E as outras que estavam na insurreição ali com suásticas. As pessoas com suásticas são pessoas de bem? Olha, esse cara não faz ideia do que é a democracia americana. Presidente Trump? Jake, vocês sabem que essa história foi completamente destruída. Porque quando se olha para a frase que eu disse, eu sou completamente exonerado. Ele fala que concorreu por causa de Charleston. Ele concorreu porque era a última chance. Ele não está preparado para ser presidente. E é ridículo. Nós estamos tentando aqui ter um debate. Ele está tentando justificar a presidência dele. Sem nenhuma sombra de dúvida. Foi a pior presidência na história do nosso país. Nós não devíamos estar tendo um debate sobre isso. Não tem um debate para ser tido. E você vai ver, isso já foi desmentido em todo lugar. Todos os âncoras já desmentiram. E outro dia mesmo, isso já foi completamente desmentido. É uma história completamente mentirosa. Ele sabe. E ele não concorreu por causa de Charlottesville. Foi só uma desculpa. Presidente Biden? Aconteceu. É só você ouvir o que foi dito. E a ideia de que... Esse é o motivo que eu concorri à presidência. Porque um cara como esse pode ser eleito. Pessoas que estão com tochas na mão. Ele fala que essas pessoas são boas pessoas. Esse cara não pode ser presidente. A ideia disso tudo ser mentira. Mas nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós vimos o que aconteceu no dia 6 de janeiro. Nós vimos as pessoas quebrando as janelas. Olha, 40 dos 44 principais executivos que trabalhavam com ele, não estão com eles. Não estão apoiando eles dessa vez. Por quê? Porque conhecem ele muito bem. Trabalharam com ele. Por que não estão apoiando ele dessa vez? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.